Música E aí pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estou aqui mais uma vez no The Hunter, que é o Off The Wild Mais uma vez com um vídeo a pedido de inscrito O pedido da vez é do Francisco Dias Ele disse mais ou menos assim, né? Para mim vir para Quatro Colinas, caçar lebre Tenho uma missão aqui de uma lebre Para achar uma lebre diamante, né? Então estou aqui para cumprir o pedido do nosso amigo, né? Pedido não, desafio, né? Olha a enrascada que ele me jogou, caçar lebre diamante Na verdade ele fala sobre uma missão, né? Eu não desbloqueei essa missão ainda Mas já estou aqui para caçar essa lebre aí E estava vindo, estava ali mais embaixo, pessoal Matando umas coças com revólver, né? Ou pano armas curtas E acabei achando um rastro de uma lebre aqui Um rastro bom De 5 a 7 quilos Lebre é difícil encontrar rastro, né? Acha bastante excremento Mas eu tive a sorte de achar um rastro aqui Estou ouvindo um barulho delas aqui, ó Está nesse campo de palha Está difícil para avistar Uma zona de necessidade Peguei o binóculo aqui Para dar uma conferida melhor, né? E olha ela ali, pessoal Olha que beleza Rapaz, level 3, hein? 5 a 7 quilos Está pega Agora vamos ver se Diz aí o diamante Eu abati uma lebre uma vez Na savana Mais uma para o saco Abati uma lebre uma vez Level 3 na savana E deu ouro, pessoal Não consegui pegar minha lebre diamante aí ainda Até gostei desse pedido Desse vídeo dele Porque realmente É um diamante Que falta para mim aí, né? Mas vamos ver aí E está aí, hein? Mais um diamante para coleção Top demais Taxidermizar logo aqui, né? Ó, Francisco Você tentou me trollar aí, velho Caçar lebre diamante Sacanagem, hein? Mas está aí, né? Cara, muito top, velho Muito top mesmo Mais um diamante para coleção Mais um diamante inédito Caramba Você é pé quente, hein, Francisco? Muito legal, velho Recentemente aí Eu postei um vídeo, né? A pedido do Juliano Cardoso, né? Para caçar patos Consegui aí um pato Alerquim diamante Juliano também representou aí, né? O cara pé quente também Apesar dele ter pedido para mim Caçar patos Sem Leiton Lake Mas De qualquer forma Foi um pato, né? Diamante Então O cara também Representou Então, pessoal Acabei de entrar no jogo, tá? Estava naquele posto avançado ali Como eu falei Estava matando umas Umas costas ali Com arma curta, né? Para upar, hein? E achei esse rastro Dessa Lebre aqui No início desse campo de palha Saindo daquele matinho ali Entrando aqui no campo de palha Eu já vi as pegadas delas E comecei a rastrear E deu nisso aí, né? Deu no que deu Muito feliz, cara Diamante Muito top essa Lebre É, já tive a sorte De achar bem no início, né? Vamos dar mais uma volta Para ver o que acontece Surgiu alguma coisa Legal aí Eu volto aí Para mostrar para vocês Beleza, pessoal? Deixa eu recolher aqui, né? O que eu abati aqui, ó Estou até meio perdido Já tinha passado Está aí, né? Pequena, né? Uma insignificante É macho, né? Deu 519 Pontuação Lotado de Lebre aqui, pessoal Olha essa aqui, ó 5 a 7 quilos Mas essa é level 2, né? Level 2 De 5 a 7 quilos E tem essa aqui, ó Está meio escurinha, ó Será que é uma melânica? Ó Agora eu estou indecisa em qual atirar Vamos aqui, né? Quem sabe dá mais um diamante aí Uma level 2, né? Ó, ela parou E eu atirei Achei que ela não fosse parar Atirei e errei Eu já vi, pessoal Abater pato Level 2 E dar diamante, né? Quem sabe eu consigo uma Lebre É o mesmo peso Da outra É, não foi dessa vez, né? Peso aí não foi suficiente Então, pessoal Vocês viram aí A localização Onde eu abati, né? Não custa nada Tentar a sorte, né? Vim aí Dar uma conferida Principalmente Quem já está na missão aí, né? Tem aí Que abater uma Lebre Diamante Então vem pra cá Vem pra essa região aí Vem pra cá Vem pra cá Troquei a região aqui, pessoal Fui ali no posto avançado É, mudei o horário Troquei a pistola pelo rifle Pelo fuzil, né? 2.22 Aquela hora que eu peguei aquela Lebre Diamante, pessoal Era 16 horas e 50 Alguma coisa, tá? 17 horas 5 horas da tarde, né? Tô aqui, ó Onde eu peguei a Lebre Diamante Foi aqui nessa pressão de caça, né? Por ali, né? Em uma daquelas duas ali E agora eu estou aqui próximo, ó Aqui é onde a gente Inicia a reserva, né? Tem umas Lebres aqui Tem bastante aqui também O esquema aqui é a mesma coisa que a sapato, viu, pessoal? Tem que spotar aí, ó Quem sabe tem uma Level 3 no meio aí, né? Tinha uma ali, sumiu Tinha 3 ali, ó Não sei se ela Deitou no capim ali Lebre pra tudo quanto é lado Nossa Quero ver pegar agora Parou, ó Toma Lá vai mais, hein? Esse bichinho corre, hein? Bastante Lebre aqui, viu, pessoal? Vocês que já estão aí na missão De caçar Lebre Diamante Dá um pulinho aqui Quem sabe, né? Tem que recolher Porque senão daqui a pouco Eu não sei mais onde tá As Lebres Tem que ser rápido no gatilho, hein? Errou o primeiro, manda o segundo Go on, deal Go on, deal Vou mudar a distância Não vai, né? Estão vindo correndo pra cima de mim, né? Então é isso aí, né, pessoal? Videozinho rápido Hoje aí Para a minha Para a sua Para a nossa alegria, né? Já consegui aí A Lebre de cara Lebre Diamante De cara Muito bom mesmo Muito feliz com Mais esse Diamante inédito aí Pra conta Esqueci de falar também Que é o meu Primeiro Diamante Da reserva, né? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Agradecer aí o Francisco Por estar sempre Apoiando o canal aí, né? Curtindo os vídeos Deixando sempre os comentários positivos E vou encerrar o vídeo por aqui Beleza, pessoal? Então é isso aí Um abraço a todos Fiquem todos na paz E até o próximo vídeo Ah é Você que não é inscrito Se inscreva aí, beleza? Deixa seu like aí Pra ajudar a divulgar esse vídeo Valeu, é nóis Fui E até o próximo vídeo